O Estado de Alagoas recebeu do Ministério da Saúde, neste fim de semana, uma nova remessa de imunizantes contra a Covid-19. No total, o Estado recebeu 124.950 doses, sendo 68.610 da AstraZeneca, 54.990 da Pfizer e 1.350 da vacina da Janssen. Com a nova remessa, Alagoas contabiliza cerca de 2.707.000 doses de imunizantes recebidos contra a Covid-19. Em Maceió, a prefeitura está imunizando as pessoas com 24 anos de idade e antecipando a aplicação da segunda dose da Pfizer para quem tinha data marcada até o dia 14 de agosto. A segunda dose da Pfizer e da AstraZeneca estão disponíveis em todos os pontos de vacinação da cidade. Já a da Coronavac está sendo aplicada apenas no shopping pátio na cidade universitária.